O presidente Jair Bolsonaro deverá entregar amanhã ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, um pacote elaborado pela equipe econômica. Os últimos detalhes das medidas foram discutidos hoje. Em três horas de reunião, Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, acertaram os detalhes para o anúncio, nesta terça-feira, de uma série de medidas econômicas. Entre elas, o Pacto Federativo, que prevê um novo regime fiscal com descentralização de recursos da União para distribuir mais dinheiro a estados e municípios. E a proposta de reforma administrativa, que prevê novas regras para os servidores públicos. Quem já é servidor, nada será alterado no tocante às suas garantias. Isso está garantido. O que se estuda é, daqui para frente, qual a melhor forma de nós enquadrarmos os servidores públicos do Brasil. Outra medida a ser anunciada é a de emergência fiscal, que cria mecanismos para travar os gastos públicos em caso de grave crise financeira. O reajuste de salário, por exemplo, ficaria travado automaticamente. Mas todas essas mudanças terão, antes que passar, pela aprovação do Congresso Nacional. Mostrar a importância que o presidente vem dando a esses novos eventos, que vão somar-se à aprovação da nova Previdência, dando oportunidade para que o Brasil possa crescer ainda mais rápido.